E hoje eu tô aqui todo sujo, de sapato, de trabalhador, a gente tava montando uma fachada ali, então vai assim mesmo. Fala aí galera da área de comunicação visual, sou eu, Maxwell Carlos, hoje gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu recebi essa caixa aqui alguns dias atrás, o pessoal da Maxolusões mandou pra mim. Falou pra mim que era um pequeno brinde, sinal de agradecimento por ter gravado e ser um dos primeiros compradores da Giro Transfer 360, que eu comprei há uns 3 anos atrás, porque eu gravei alguns vídeos e tal, e bombou geral, deu mais de 40 mil visualizações. Então eles me mandaram isso aqui como um sinal de agradecimento. Eu não abri essa caixa ainda, eu falei assim, ah, vou gravar um vídeo mostrando pra galera. Ah, chave Philips, não achei uma chave de fenda. O pessoal mandou pra mim já tem uns 15 dias mais ou menos, eu não abri, eu falei assim, ah, vou abrir com a galera. E vamos dar uma olhadinha nessa parada aqui, velho. A caixa de ferramenta nossa ficou lá no lugar onde é que a gente tá montando uma fachada de ECM, daí não dá pra pegar uma chave de fenda, mas aqui já tá aberto. Ah, galera, aí sim, velho. Aí eu boto o ferro, velho, ó. Deixa eu ver se eu dou conta de tirar essa parada. Um monte de copo e taça. Mais copos aqui. E tem uma maquininha aqui, primeiro eu vou tirar esses copos aqui, porque eu acho que senão a máquina não vai sair. Acho que algumas sacolas que é possível personalizar com a giro transfer. Eu já tenho uma giro transfer há uns 3 a 4 anos, mais copos. E eu acho que agora eu consigo... Aqui eu acho que são tampas dos copos. Ah, deu merda. E tá aqui, pessoal. Uma Facer 360. Totalmente de graça, velho. Vamos ver aqui se ela é diferente da que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, tem mais copos aqui, só que eu não vou tirar agora. Tá uma maquininha bem pesada. A gente vai abrir aqui pra ver. O que que rola. Muito legal mesmo, pessoal. Ter esse reconhecimento. Da galera. Da Max Soluções. E, cara, eu fico muito, muito feliz. E agradecido também. Olha só, essa aqui é completamente diferente da minha, pessoal. Pelo que eu tô vendo aqui. Essa aqui já é aquelas que tem aquela alavanca. Vamos abrir. Que eu tava já namorando há algum tempo. Só que eu não ia comprar porque eu já tinha outra, né? Ah, moleque. Olha só, pessoal. Vem um kit aqui, ó. A gente vai abrir pra ver o que que é. E essa aqui é a Facer 360 Up. Que, pelo que eu tinha visto já, pessoal anunciando. Ela, vou virar aqui pra vocês. Ela tem uma alavanca aqui do lado. E, se eu não me engano, tem um LED aqui na frente. Eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês. Então, como eu havia falado. Essa aqui, ela tem esses LEDs. E tem essa alavanca aqui que eu não sei bem como é que funciona. Ah, velho, ó. Tem essa alavanca aqui que a gente não precisa fazer mais força. Muito, muito legal. E as paredes são de cerâmicas. Eu vejo muito nas... Vou muito na... Eu vou muito nas feiras e vejo que é uma resistência normal às outras. Essa aqui já é uma parede de cerâmica. Eu não tô puxando sardinha, mas é uma coisa a mais. E também a minha outra, o rolo dela durou três anos e nunca trincou nem nada. Então, acaba sendo um diferencial. Em relação à minha, que eu tinha também. Essa parte aqui era um material bem duro. E agora já colocaram uma proteção aqui, pelo que eu tô vendo. E aqui tem a regulagem também. Da altura aqui, pra gente colocar o material, né? Os copos, ou qualquer que seja o material. E também o suporte pra tirar. E eu vou ligar isso aqui pra gente ver como é que é. E essa aqui já vem com aterramento também. Não sei se o aterramento dela é ligado internamente. Mas aqui na OPA a gente sempre usa aterramento. Apesar dessa tomada não ter o aterramento. Mas a gente sempre costuma usar. Vamos ligar. Ah, moleque! E aqui são os LEDs. Isso aqui serve mais pra quando a gente for centralizar o papel. Mas pra quem tem prática acaba não usando muito. Mas é uma coisa a mais bem legal. Aqui a gente tem o regulador de velocidade. A temperatura já tá configurada pra 240. Uma coisa legal que eu achei em relação a outra é que esse sensor de temperatura, ele fica praticamente encostado na borracha. Já o outro, da máquina mais antiga, era bem levantado. Então não tinha tanta precisão em relação ao que tem aqui. Bem, isso é o que eu acho. Vai ter uma precisão bem maior em relação a temperatura. Falando aqui um pouco mais da máquina. Eu sei que a gente vai nas feiras e... Cara, tem milhares ou dezenas de empresas que fabricam essas máquinas aqui no Brasil. Então, essa máquina acaba sendo um pouco mais cara em relação aos demais por uma série de fatores. E tem muita gente que deve falar Ah, Marcos, mas é só uma máquina que esquenta e que gira. Tem muito mais coisa envolvida sem ficar puxando sardinha. Eu não gosto de mimimi. Essa parada aqui, que... Essa alavanca, que eu tenho certeza que é um diferencial legal pra quem faz copos. Não precisa fazer muita força. Olha só, velho. Que loucura, mano. Você não tem que fazer força, velho. Olha. E também essa parada de cerâmica, que não deixa... Que eu ouvi dizer que não deixa o rolo estragar. Porque não tem tanta variação de temperatura pra não estragar o rolo. Então, isso aqui faz a diferença. A alavanca faz a diferença. E eu já tenho uma máquina dessa aqui há pelo menos três anos que eu comprei. Quem quiser saber, olha nos meus vídeos mais antigos. E nunca deu problema pra nada. E também essa parada aqui da... Desse LED. Que acaba facilitando aqui, né? Olha só. Acaba facilitando a hora de centralizar. Isso aqui é mais pra quem tá começando, tá, pessoal? Pra quem não tá começando, não sei se isso aqui tem tanta serventia. Mas é um diferencial a mais também. Que eu acho que vale a pena frisar. Fora contador, essas coisas todas aqui que pode e acaba sendo um pequeno diferencial. Eu só não sei pra que que serve isso aqui, mas eu vou procurar saber depois. E também esses acessórios, né? Fora isso, a estrutura da máquina é muito boa, muito legal. E não tem muito o que dizer a respeito da máquina. Fora que o pós-venda é excelente e nunca deixou a gente na mão. E é por isso que eu gravei um vídeo há três anos atrás e continuo indicando. Não porque eu tô ganhando hoje essa máquina. Mas porque é uma excelente máquina e vale o dinheiro investido. Bom, vamos abrir isso aqui. Cara, tô muito feliz mesmo, velho. Não é pela máquina em si, mas é mais pelo reconhecimento que a gente tá tendo no canal CV Dicas. A gente já ganhou aí aquela máquina de dobrar, aquela parada toda. E agora a FASC 360 Up. Tem esse detalhezinho, é a Up. E vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um suporte pra outros tipos de materiais. É bem diferente do que eu tenho aqui também, pra material cilíndrico ou canetas, né? Então o pessoal que faz muita caneta já vem o suporte. Muito legal. Vem aqui também o sensor, né? Aquela pistolinha de temperatura. E... Ah, não, esse aqui é uma base, né? Eu já ia jogar esse aqui fora. Ah, esse aqui é uma base de MDF pra quem não tem fazer... Esses materiais mais rígidos, né? Que é necessário ou qualquer outra coisa. E eu confesso que eu nunca usei ainda. E vem também a chave pra regular alguma parada aqui. E também... Fusível. Aqui tem um bilhetinho. Parabéns pela aquisição e tal, tal, tal. E aqui tem um pequeno manual de instruções. E eu acho que é meio dispensável o manual de instrução, mas é sempre bom pra quem nunca teve uma marca. A gente ganhou também um pacote de papel transfer da Mac Soluções. E é um papel premium. E eu não sei se é melhor ou alguma coisa assim. A gente vai testar depois. Fico muito feliz. Eu queria agradecer o Moisés da Mac Soluções, que é um parceirão do CV Dicas. E que deu esse pequeno brinde. Pequeno não, né? Um grande brinde aí pra gente. E reconhecimento pelo crescimento do nosso canal. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer um excelente uso. E eu fico muito, muito feliz mesmo. Cara, jamais eu imaginaria que a gente começaria a ganhar alguns brindes, algumas coisas, das empresas que são as nossas parceiras. Parceiras no sentido de eu comprar o equipamento, pagar e usar. E também testar e compartilhar com a galera. Eu sei que são milhares de pessoas que compraram essas máquinas. Ou as outras máquinas também que a gente indica. Através do canal CV Dicas. E isso é muito bom. Valeu pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva. Dê o seu joinha. Vai ser legal pra gente. Continue ligado aqui, tá bom? Valeu pessoal da Mac Soluções. Moisés. Muito bom. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau.